Olá, bom dia! Você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, estamos começando e já vamos começar logo com promoção. Você que tem do outro lado que é fã das novelas do SBT, se liga porque vai ter sorteio. Você vai ter a oportunidade de conhecer o Camarim dos Artistas das Novelas do nosso SBT. Você vai ter que fazer um vídeo de até 15 segundos dizendo por que você gostaria de entrar no Camarim do Agora é Festa Kids e ficar pertinho dos seus artistas. Por quê? Por quê? Por quê? Canta uma música e manda pra gente no nosso WhatsApp, que a gente vai escolher os 30 vídeos mais legais, mais criativos e essas 30 crianças que devem estar acompanhadas dos seus responsáveis poderão visitar o Camarim do nosso Agora é Festa Kids, que acontece no dia 13 de outubro. Roda aí pra você ver como é que vai ser ele. O Dia das Crianças está chegando e para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati de Chiquititas, Omar e Sabrina de Cúmplices de um Resgate. O Agora é Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. Tá vendo aí, né? A partir das 5 horas da tarde, eu já vou estar lá esperando por você. Eu estarei lá esperando por você, os artistas, todas as atrações, a partir das 5 horas. E tem recadinho da Júlia pra você. Olha aí. Oi, pessoal. Aqui é a Júlia Simoura, a Sabrina de Cúmplices de um Resgate. E eu vim aqui dar um super recadinho pra vocês. No dia 13 de outubro vai rolar o nosso evento Agora é Festa Kids. Vai ser no estacionamento do Shopping Felipe Dau, às 17 horas. E eu espero vocês, hein? Não percam. Beijo. Olha, e o telefone que você vai ligar? Atenção, presta atenção que eu vou dizer pra você. Aqui no Carlinhos, olha aí o telefone. 994217147. Repita. O que? Repita. Ricardo, aperta o botão do Repita. 994... Repita. Ok. 994217147. É nesse número, nosso WhatsApp, que você vai mandar seus vídeos. Tá ligado? Então fica ligado, fica esperto. Pede pra mãe gravar, o pai gravar, o primo. Pede pra alguém. Faz aquela arte toda. Canta música. E diz porque você quer conhecer os seus artistas. E estacionamento do Shopping Felipe Dau no dia 13 de outubro, ao lado do T4. Entrada liberada. Consulta o regulamento lá no nosso portal emtempo.com, que eu tô ligada com você, viu? Fica esperto. Dia 13. Vamos lá, você que tá ligado com a gente. Fica aí com a gente, porque a gente vai trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Adolescente é baleado e escapa de ser linchado na zona leste de Manaus. Ele tentou roubar uma moto quando um justiceiro atirou nele. É destaque que a gente vai trazer pra você. E tem mais. Dois homens são executados a tiros no condomínio Verona, no Tarumã, quilômetro 3 da BR-174. Pensa que é só isso, né? Só isso não. Tem mais. Um homem conhecido como Rony é assassinado a tiros na rua Flor de Maracujá, no Campos Salles, na zona oeste de Manaus. E mais um outro crime, infelizmente. Na zona leste, um homem foi alvejado na tarde de ontem. Ele tava sentado em frente a um comércio quando um carro parou e atirou no Aleph. Aleph era o nome do homem. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na noite de ontem. E olha, gente, os assaltos na cidade de Manaus estão cada vez mais constantes. E quem depende do transporte público sabe muito bem o que é isso. Se tu não escapa da parada, vai ser pego dentro do transporte coletivo, porque infelizmente, quando não acontece o assalto da parada, acontece dentro do transporte coletivo. A gente fez uma reportagem especial pra você poder acompanhar esse clima, infelizmente, de insegurança que a gente tá vivendo na nossa cidade. Fica ligado, se liga com a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no nosso portal em tempo, o programa da comunidade já tá no ar. E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo a notícia de um adolescente que escapou de ser linchado pela população. Ele tentou roubar uma moto de uma das vítimas e acabou recebendo um tiro. Só que ele foi, ele foi, apanhou da população. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você que tá aí do outro lado. Fica ligado, não deixa de acompanhar o nosso programa da comunidade. Olha o que a gente vai trazer pra você agora. Um homem foi preso, suspeito de assassinar. Um aluno em frente a uma escola estadual no Novo Aleixo. O crime aconteceu em agosto. Preste atenção você que tá aí do outro lado. A professora chegou a ser atingida na coxa com um dos disparos. E olha, pasmem, o homem que foi preso disse que matou o adolescente por ciúmes da mulher que, segundo ele, tava tendo um caso com o adolescente. Vamos ver, roda pra mim. Luangelo Freitas dos Santos, de 24 anos, é suspeito de matar o estudante Célio de Oliveira Lima no último dia 24 de agosto em frente a uma escola da rede estadual conhecida como Quarentão no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O suspeito emprestou o fardamento de um outro aluno para não levantar suspeitas e aguardou Célio sair da escola. Ele efetuou três tiros na vítima que morreu na hora. Na ação, uma professora de 49 anos também foi atingida com um tiro na perna. Segundo informações da polícia, o suspeito foi preso no último dia 23 de setembro por roubo majorado. Foi a partir daí que o crime do assassinato do estudante Célio de Oliveira começou a ser desvendado. Como é um caso de repercussão, a sociedade tinha que tomar conhecimento de que esse caso foi esclarecido. Então, tiramos o indivíduo do sistema prisional que está sendo apresentado para que responda por mais esse crime. O suspeito já tem passagens pela polícia por roubo, porte legal de arma de fogo e homicídio. A motivação do crime seria passional. Segundo a polícia, a vítima estaria tendo um relacionamento amoroso com a esposa de Luângelo. Luângelo foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio e foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Crime por roubo, dois, duas vezes acusado por porte legal de arma de fogo. Ou seja, o cabra se acha o brabo, se acha o brabão e aí acaba resolvendo os problemas dele na bala. Em vez de chegar lá com um buquê de flores para a mulher, em vez de chegar lá com carinho, com cartão para poder fazer com que a mulher goste dele, caia de amores por ele e não tenha vontade de achar mais ninguém, quando ele pensa, porque ninguém nem confirmou essa informação dele que a mulher estava tendo um caso com o estudante. Ninguém confirmou essa informação. Na cabeça dele, louca, doentia de achar que pode ter tudo a qualquer tempo e a qualquer hora e que pode acabar com a vida das pessoas só porque acha que na cabeça dele a verdade é que prevalece e aí acabou preso. Pessoa de alta periculosidade, infelizmente, está à disposição da justiça, está preso agora e vai responder processo criminal e tomara que não fique solto nem tão cedo, porque ele é um problema, viu? Fica chateado com a vida, mata os outros, acaba te resolvendo o problema na bala, não é na bala que ninguém resolve nada. 10h31, na tarde dessa segunda-feira, um homem identificado como Aleph Rodrigues Silva, de 24 anos, foi baleado com três tiros do João Paulo, Zona Leste. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Acompanhe, Bruno. Olá, Marcia, é isso mesmo, um homem identificado como Aleph Rodrigues, de 24 anos, foi atingido por três tiros aqui na rua Erva Doce do Conjunto João Paulo, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Foi por volta do meio-dia desta segunda-feira. De acordo com testemunhas, um carro, um astra cinza, entrou aqui na rua, foi até a esquina e voltou. Quando chegou aqui, nesse local, o pretinho, assim chamado aqui, chamado aqui pela população, estava aqui sentado. Foi aí que os homens que ocupavam o carro abaixaram o vidro e efetuaram três disparos contra a vítima. A gente pode ver aqui ainda as marcas das balas. Olha só aqui, Márcia, três tiros atingiram o pretinho, viu? E ele foi levado por populares ao Platão Araújo e até o momento não se sabe o estado de saúde dele. Aqui as pessoas ainda também estão muito assustadas. A gente conversou com uma moradora que presenciou o fato e contou pra gente como aconteceu. Quando o carro voltou, o meu filho viu ele baixando a porta e aí o meu filho viu o canto da arma e o meu filho correu pra casa da minha mãe e o pretinho correu pra cá e foi na hora que ele estava atirando que pegou bala aí, outra ali. Nesse momento, Márcia, a imprensa tá aqui, a polícia, né, o 30º DIP fazendo toda a investigação do caso pra tentar chegar até os infratores. O que se sabe é que o bairro do Jorge Teixeira está totalmente precisando aí de policiamento, de segurança, porque aqui o negócio tá feio. A gente vai continuar acompanhando esse caso pra saber o que aconteceu, por que atiraram no pretinho. Bruno, você caparou agora. E o pretinho horas depois acabou morrendo no hospital e pronto-socorro o Platão Araújo. Você acompanha que o Bruno fez ali a reportagem, trouxe as informações pra gente minutos depois do atentado contra o pretinho, minutos depois dele ter sido alvejado com tiros. Além dos três tiros que acertaram o pretinho, nós vemos outros tiros também que pegaram ali pelas paredes de onde o pretinho estava. E logo depois, infelizmente, ele recebeu atendimento médico, mas morreu no Platão Araújo. agora o que era uma tentativa de assassinato virou um assassinato consumado e a polícia vai ter que identificar quais foram as razões, qual foi a motivação do Aleph ter sido morto, ter sido executado, porque praticamente foi uma execução. Ele chegou com três tiros no corpo, foi para o hospital e para o socorro do Platão Araújo, não conseguiu sobreviver aos ferimentos e morreu, morreu o pretinho, infelizmente, e agora a polícia vai ter que identificar. Gente, a situação está fora de controle, não tem controle, a situação está fora de controle. Você acredita que a situação está fora de controle? Acredita? Porque eu acredito. Olha só, tem justiceiro pela cidade tentando fazer a justiça que infelizmente a Secretaria de Segurança Pública não está conseguindo concretizar. Um adolescente foi baleado e escapou de ser linchado na noite de ontem na zona leste da capital. Segundo a polícia, ele tentou roubar a moto de uma vítima quando chegou um justiceiro, o tal do justiceiro estava sumido, mas apareceu de novo, atirou contra o adolescente que chegou a ser agredido por populares, inclusive a golpes de terçado. Acreditem? Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é o Valdir Adriano aqui na tela. Fala, Valdir! A angústia é da irmã de um jovem de 16 anos que foi baleado e agredido por populares na noite desta segunda-feira. O caso foi nesta avenida do João Paulo, na zona leste da capital. De acordo com testemunhas, o jovem havia tentado tomar de assalto a moto de uma vítima quando foi percebido por um justiceiro que atirou várias vezes. Depois, populares agrediram um adolescente a pauladas e também a golpes de terçado. Ele não agiria pra tentar roubar se não tivesse um armamento ou algum compasso, mas como foi falado anteriormente, ele não foi verificado por populares no local a ação de algum compasso ou se ele tinha alguma arma no local no momento da ação. O adolescente foi levado pelo SAMU para este hospital, também da zona leste. Segundo os paramédicos, ele apresentava marcas de tiros nas duas pernas e ferimentos por arma branca na cabeça. O jovem estava consciente e não corre risco de morte. A suposta vítima e o justiceiro não foram localizados. O caso vem ser investigado pela polícia civil. Está aí a irmã desesperada porque é isso que acontece com a família. O cabra escolhe o caminho do mal e não interessa qual é a idade, infelizmente, porque os que hoje estão na criminalidade não começaram velhos ou maiores de idade. Ele escolhe o mal. A gente está vendo a irmã. A irmã tem ali todo um aspecto de que tem atendimento, deve ter pai, deve ter mãe, deve ter toda uma família que faz a guarda do menor ali, guarda que eu digo que cuida dele, toma cuidado da comida e tudo e aí escolhe mal a vida e ganhou uma segunda chance. Olha só, ganhou uma segunda chance, não morreu, está vivo e segundo Valdir Adriano, não corre risco de morrer. Agora, ganhou uma segunda chance para poder trilhar um caminho melhor. Você pensa que a vida é fácil? A vida não é fácil, não. Pensa que é, que eu estou aqui todo dia no programa que, ah, ela trabalha na TV, não, acorda às 5h30 da manhã, vem trabalhar todos os dias de bom humor ou de mau humor, tem que entrar na TV bem para poder apresentar o programa bem para você que está aí do outro lado e não é fácil, minha vida não foi fácil, minha vida não é fácil, vida de Ivan não é fácil, vida de ninguém aqui da redação não é fácil. Quissá pior ainda a vida dos nossos repórteres que nesse calor de rachar que está trincando até o dente, estão aí na rua fazendo as reportagens para poder mostrar para você que está aí do outro lado as notícias e o que está acontecendo. Aí o adolescente que não tem paciência para estudar, para poder aprender devagar as coisas na vida e plantar. Quando a gente joga uma semente na terra no outro dia a árvore já está em pé, no outro dia a árvore já está crescida, ou vai crescendo devagarzinho aparecendo o primeiro caulo e depois as folhinhas. Não, é assim que é a vida. A vida da gente, a gente planta hoje para colher daqui a um ano, dois anos, três anos, dez anos. Tem que ter paciência. A vida não acontece do dia para a noite, até lá a gente tem muita coisa para aprender. E o adolescente não tem paciência, quer se meter na criminalidade para pegar dinheiro, que tem que se preocupar com o estudo, que tem pai e mãe em casa para sustentar, tem que se preocupar com o estudo. E se não tiver pai e mãe em casa para sustentar, com toda a certeza absoluta vai ter alguém para te dar um prato de comida. Porque sempre tem alguém para te dar um prato de comida. Mas aí faz o quê? Traz um sofrimento sem medida para a família. Olha o desespero da irmã, olha a loucura na cabeça da irmã, vendo o irmão correr no bico do urubu, como me lembrou aqui o Chicão. Estava no bico do urubu, levou um tiro, terça dada na cabeça e nas pernas, levou chute, levou paulada porque tentou roubar a moto de uma pessoa. Aí é que eu vou trazer para você e vou falar aqui do Chicão. Fecha para mim aqui, Chicão. Tu está pensando que o teu amigo que te leva para a buraqueira, para o buraco, é teu amigo? O teu amigo é aquele que te chama para estudar. O teu amigo é aquele que te chama para fazer um lanche. O teu amigo é aquele que desrespeita seu pai e sua mãe. o amigo que te leva para o mal não é teu amigo. Ele está na merda e quer te levar junto para a merda, junto com ele. Eu posso dizer isso, diretor? Né? Posso? Já falei, né? Pode, né, Carlinhos? Já falei, já era. O teu amigo é a tua mãe, é o teu pai. Olha o desespero da irmã. Mostra a irmã aqui. Olha aí, ó. Olha a amiga da irmã tentando acalmar a pobre coitada, porque eu não sei se é prima, se é irmão, sei o que quer que seja. desesperada, porque tentou roubar uma morte e achou que ia se dar bem. O crime nunca termina bem. Aprenda isso. Nós estamos trazendo todos os dias aqui execuções e mortes por acerto de contas pelo tráfico de drogas. E quem está roubando morre na hora. A população está cansada. Ninguém aguenta mais trabalhar igual um burro de carga, igual um cavalo, para ver o celular sendo levado no assalto na parada de ônibus. Ninguém aguenta mais trabalhar igual um burro de carga para ver a bolsa sendo levada de dentro do ônibus. Ninguém aguenta mais, olha aqui você que está aí do outro lado, trabalhar igual um burro de carga para ir na drogaria uma hora da manhã, comprar uma fralda geriátrica e material para a família e ter a chave do carro arrancada da cintura, como foi o caso da drogaria que nós trouxemos ontem para você que está aí do outro lado. Ninguém aguenta mais. Aí quando consegue pegar um cara que está roubando, vai para fazer carinho na cabeça, carcuné não. Quem ganha carcuné é quem chega cansado em casa depois de um dia de trabalho, esse ganha carcuné. Quem ganha carcuné é o menino que está estudando, que está estudando e chega cansado porque estuda e trabalha o dia todo e ainda estuda de noite porque eu trabalhei a faculdade inteira e estudava de noite, trabalhava durante o dia, eu ganho carcuné. Se não tem uma mão da pessoa para me fazer carcuné, sabe quando é que eu vou ganhar meu carcuné? Com o resultado do meu esforço, com o reconhecimento das pessoas que eu me acompanho e que vivem a minha vida. É assim que é o cafuné. Então, quem está, você que é adolescente, você que está na vida, que está matriculado numa escola, não vá andar com quem está te oferecendo droga. Droga não vale nada, vai destruir sua vida, você vai ficar um viciado, vai querer vender porque não tem dinheiro para poder pagar. a droga vai virar traficante. Esse não é o caminho. Você que está aí do outro lado, que está aí nessa ânsia de mostrar que é bonitinho, que tem condições para a menininha, não ande com quem está querendo o que você tem e não o que você é. Acorda, caboclo. Acorda que dá tempo. Acorda que dá tempo. Procura dentro de você a tua essência, a tua personalidade, o teu vigor, o teu trabalho, a tua moral. Não vai atrás de bem material porque o que é material acaba e não tem nenhuma beleza que perdure com bem material. Seja bonito de dentro para fora, seja moral de dentro para fora. E olha, se você está no crime e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro tudo o que eu estou te dizendo aqui, reza para quando tu cometer o próximo assalto e você pega pela população. Porque nesse caso aqui, deu tempo da polícia chegar e defender o menor de idade. Você que está no crime, pensando o que vai fazer e se vai roubar ou o que vai roubar, pode ser que não dê tempo. Pode ser que não dê tempo. E aí depois vai todo mundo reclamar porque a população está indignada. Está todo mundo indignado? Sim! Está todo mundo desesperado? Sim! A gente viu um jovem de 27 anos que morreu com um tiro na cabeça porque foi confundido com um traficante? Quem está mandando nessa cidade? Fecha aqui! Quem está mandando nessa cidade? É a polícia? A polícia civil? A Secretaria de Segurança? Quem está mandando nessa cidade? As facções criminosas? O que é isso? Como é que uma família chega no São Jorge para procurar uma casa, um menino noivo pretendendo casar com a mãe dentro do carro e é assassinado porque foi confundido com um traficante? Que vida é essa? E a gente não vê uma providência? Cadê a Secretaria de Segurança? Não planeja um plano de ação? Cadê os foragidos? O Estado está sem comando? Cadê o comando desse Estado? Porque quem determina as operações e determina o que tem que fazer é o comandante-geral. Quem é o comandante-geral do nosso poder executivo? Cadê o comando? E aí a Secretaria de Segurança fica sem trabalho? É um problema isso, viu? É um problema! Como é que se faz? Porque a polícia civil quer trabalhar. A gente conhece aqui delegados que estão desesperados porque não tem material para trabalhar. A polícia civil tem que trabalhar. Não tem investigador dentro da delegacia? Não tem escrivão para colher o depoimento de quem está indo lá fazer a denúncia? Como é que fecha um inquérito policial um boletim de ocorrência e sai aberto? Como é que o inquérito fecha se não tem pessoa para trabalhar porque não tem mão de obra? Cadê os concursos? Desde o ano passado que ameaçam abrir concurso para delegado? Todo mundo que é concurseiro está onde? Está onde todo mundo que é concurseiro? Estudando, desesperado para tentar ver se consegue uma vaga? E cadê o concurso? Abril? 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 Maio, junho, julho, agosto, também outubro. Não tem nada nem de abril, nem de mês, nem de verbo, nem de nada. Não tem edital? E aí? Fica como a Secretaria de Segurança? Fica como? Fica sem trabalho? Fica sem trazer a segurança para a família? Para as pessoas de bem? Para um jovem de 27 anos que foi assassinado? Foi assassinado um jovem estudante, concursado, trabalhador? Ah, pelo amor de Deus, a gente está cansado. Eu estou cansada. Eu estou cansada de viver num regime semiaberto. Porque eu passo o dia todo trabalhando e quando é de noite eu me tranco dentro de casa porque eu não posso sair para lugar nenhum e fico dormindo com as galinhas e acordando com os galos. Porque não pode sair de noite porque pode ser roubado e pode acontecer tudo que é de pior. 11, sim. Está aqui um jovem, ó. Tito está estudando, se preparando para o Enem para poder estudar, fazer uma faculdade e mostrar para a mãe, para o pai, para a irmã que é uma pessoa de bem. Mas você não vai fazer isso. Você que assiste o programa da comunidade está estudando para o Enem. Vai ser doutor, vai ser advogado, vai ser jornalista, profissional, bom, de competência, responsável. Vai ser um bom profissional e vai continuar estudando. Porque além de dar dica aqui para você que está do outro lado de como viver bem com a sua família, a gente dá dica de aula também. Então, fica ligado na dica do professor para você que vai fazer a prova do Enem. Está na biqueira já, hein? Já está bem na porta. Fica ligado. Liga dos aprovados. Enem 2018. Dica do professor. Olá, pessoal. Sou Yamile Santos, professora de Física. E vamos à dica de hoje. Reflexão de pulsos ondulatórios. Por exemplo, uma corda esticada presa a uma extremidade fixa. Quando inserimos um pulso ondulatório, o pulso refletido virá com uma inversão de fase. Enquanto que a corda com uma extremidade móvel, o pulso refletido não haverá inversão de fase. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte. É muito estudo e dedicação. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio Livrarias Lira. Eu me lembro que eu, quando eu estudava, volta pra mim aqui, eu me lembro que quando eu estudava para as provas da faculdade, eu ficava assim, ó, gesticulando para tentar decorar. E aí, você que está aí do outro lado, o meu irmão virava pra mim e falava eu sabia que um dia tu vai ficar doida? Quero, cadê a loucura? Tô boazinha, viu? Tô doida não. 11 horas e 7 minutos. Você que tem... É verdade, Manu. Verdade, verdadeira, viu? Dizia que eu ia ficar doida. Fiquei doida não. Fiz minha faculdade, atendei minha faculdade e tô boazinha da minha cabeça. O Manu tá falando comigo. Depois do menino, Manu, que eu não consigo te ouvir. Olha, hoje tem importador 3 elefantes. Hoje é terça-feira e você que tem do outro lado pode ganhar um super kit de maquiagem pra num dia que você se sentir seguro, você conseguir se maquiar pra poder ir pra festa. E a gente te dá o kit, o kit de maquiagem da importadora 3 elefantes. Tem lenço umedecido porque você se maquia e a Giane ainda dá um lenço pra você tirar a maquiagem também, tá? Fica ligado e liga pra gente 3307-3950. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí que a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri